Numa das abordagens bastante utilizadas em termos de recursos humanos para o desenvolvimento de competências, nós utilizamos aquilo que se chama a janela de Johari, que corresponde ao nome de dois autores, Joseph Luft e Arrington Ingan, que desenvolveram essa abordagem no ano 1955. Esse quadro é bastante interessante, pois relaciona o que os outros percebem dos nossos comportamentos e o que eu ou nós mesmos conhecemos ou desconhecemos do nosso modo de ser. Então, isso acaba definindo quatro quadrantes ou quatro áreas em que nós podemos pensar. Numa primeira área, em que os outros, vejam aqui que eu estou indicando, outros conhecem, portanto, e voltando então a essa ideia, no slide, nós temos aqui na horizontal o que os outros percebem do nosso comportamento. Conhecem e desconhecem. Nessa região desse quadrante, corresponde ao que os outros percebem ou conhecem do nosso modo de ser e nós também conhecemos. Portanto, essa região a gente chama de uma zona aberta ou do eu público. Há uma outra região que vem a ser essa que os outros desconhecem e nós conhecemos perfeitamente. É uma zona oculta, o eu fechado. O outro quadrante vem a ser no desconhecimento, tanto nosso pessoal, como das pessoas que estão à nossa volta. Portanto, nós temos o desconhecimento e as pessoas desconhecem. Essa zona inconsciente e o eu desconhecido. Há outra, que é bastante relevante, e essa daqui nós temos que ter em conta, pois acabamos desconhecendo nós mesmos quais são as nossas limitações, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas falhas e as outras pessoas que convivem conosco, elas nos conhecem e essa região é aquela que chamamos de zona cega. Por isso nós necessitamos ter feedbacks, retornos, aconselhamentos, para conhecer melhor aqueles aspectos que nós estamos desconhecendo e as outras pessoas têm clareza. Por isso, nas avaliações de desempenho, quando nós temos um feedback do nosso superior, alguma pessoa que está a cargo do nosso desenvolvimento, nos ajuda muitíssimo dando luzes sobre aspectos do nosso comportamento que prejudicam ou nos fazem estar limitados no trabalho profissional, ou na vida acadêmica, ou no desempenho dos nossos estudos.